Flamengo e Fluminense fazem um dos clássicos mais importantes do mundo. E a vantagem no histórico do confronto, claro, é do Mengão. São 139 vitórias rubro-negras, 128 empates e só 124 vitórias do tricolor. E o clássico mais charmoso do Brasil completou 100 anos no último sábado. Nada mais justo então que a bela festa no Fla-Flu da última rodada do Brasileirão. Antes do jogo principal, ídolos da história dos dois times e algumas celebridades protagonizaram o chamado Jogo das Estrelas. E mesmo sendo um jogo festivo, teve preparação. A minha preparação foi mais psicológica, né? Psicológica, mental. Eu acho que nessa idade o mais importante é essa preparação mental para um jogo desse. Do lado do Flamengo, o técnico foi um ex-treinador e jogador do clube, o grande Evaristo de Macedo. E sua tática era clara. Não, o esquema aqui é não cair, porque as pernas eu acho que não estão muito fortes, mas é bom. Tem que fazer dois times aí, porque são 22 jogadores. Vai ser muito difícil a gente poder satisfazer a todos. Além de Evaristo e Andrade, outros grandes craques marcaram presença. Cantarelli, Adilho, Zinho. Então é aí, ó, ver o Jair Pereira, Marquinho, turma que a gente foi campeão, né? Que a gente conquistou. E volta no tempo, né? Ver os momentos maravilhosos que eu vivi com várias pessoas que estão aqui dentro hoje. Quando eu cheguei aqui com 17 para 18 anos, fui recebido com tanto carinho por essa turma aí, cara. Família, né, cara? Família para sempre, né? Não tenho dúvida disso. São pessoas que eu sempre admirei, sempre torci, depois joguei do lado deles. Foi realmente uma emoção e é uma emoção muito grande quando a gente se reencontra, né? Entre os comandados de Evaristo também estavam grandes celebridades rubro-negras. É um clássico, né? Que, se Deus quiser, vai ter mais de 100 anos aí de comemoração. Então, vamos lá se divertir. Acho que a festa é a coisa mais bonita de toda a história. Não, vai ser emocionante, com certeza. Um jogo incrível, né? Eu estou nervoso, jogava essas feras todas, pessoas que eu cresci vendo jogar. Vai ser um momento histórico na minha vida. Cada craque ali naquele vestiário tinha seu fla-flu inesquecível. Eu acho que o dia 91, né? Foi a minha volta, o primeiro título dentro do Maracanã, com o meu filho com 7 anos de idade. Quer dizer, uma emoção inesquecível, até porque a minha volta para o Brasil foi exatamente por causa de um pedido dele. Pô, pai, quando é que eu vou te ver no Maracanã? E eu pude dar para ele essa emoção, né? No campeonato carioca de 91, naquele fla-flu, 4x2, inesquecível. Com a bola rolando, o resultado da partida foi o de menos. O importante mesmo foi o lindo espetáculo em homenagem ao fla-flu. Vale, vale a festa pra caramba. 100 anos de alegria, de beleza no esporte, o colorido do fla-flu, a mística do fla-flu, todo o folclore que envolve o jogo. Poder brincar com esses craques todos aqui, vixar a camisa e... Enfim, sentir essa energia que rola dentro do campo, é o maior privilégio, a verdade é essa. Eu estou sempre aí para o Flamengo, sempre disponível. Craques, celebridades, anônimos. A festa realmente foi muito bonita. A altura do clássico. Que venham mais 100 anos de fla-flu. Que venham mais 100 anos de supremacia rubro-negra.